O Fiel Amor Possíveis É uma dificuldade, né? Sim, sim Como é que é conduzir trabalho, família, vida ministerial, viagem, perspectiva de agenda e tal Como é que Deus tem conduzido a vida de vocês em relação a isso? Olha, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito nessa questão Porque tanto, nem todos aqui trabalham em empresas Um exemplo, o Ismael trabalha em empresa O Marlon é autônomo, eu também sou autônomo O Daninho também, o Christian também trabalha na prefeitura Dá mais controle de horário, né? É, dá mais controle de horário Mas muito antes disso, a gente trabalhava em empresa Então era um pouco complicado Mas a gente entende que o ministério é de Deus Então Deus que direciona tudo Então nunca houve problema, graças a Deus É um pouco difícil conciliar Mas a gente trabalha com o que a gente pode A gente sempre tem isso em mente aqui Não é com o que a gente quer, com o que a gente pode A gente entende hoje que o nosso ministério, isso aqui é a nossa vida Entendeu? É o nosso sonho Só que a gente ainda depende dos nossos trabalhos Então a gente tenta conciliar da melhor forma possível Graças a Deus até hoje, nunca houve problema não Graças a Deus, Deus está no controle de tudo Legal Christian, me fala uma parada assim Tá numa major, numa gravadora assim Maior do mundo Nossa, meu Deus Coração bate até mais forte Cast assim, né? Cast tipo Thales Roberto O Pregador Lula Incrível É um negócio assim Gigantíssimo Como é que é? Como é que pintou essa oportunidade? Como é que é lidar com isso? De ter a oportunidade de estar numa gravadora grande e tal? Como é que é isso? Rapaz, você pode Quem está nos assistindo Pode achar um pouco utópico falar isso Mas, sabe? É Deus Você ouve muitas pessoas disserem isso, né? Tipo, é Deus E você fala Puxa Tá, já vi isso Mas, cara É Deus Porque nós voltando à nossa realidade Nós somos uma cidade de 35 mil habitantes No interior do Espírito Santo Com pouca Poucos olhos se voltam pra lá E Deus fez com que pessoas Aqui do Rio De uma grande gravadora Da maior do mundo Olhassem pra nós, né? E entendessem que em nós Havia ali um potencial Alguém que Deus havia investido talento Pra nós hoje é uma honra Que nós não conseguimos nem expressar, né? E ao mesmo tempo um grande desafio Uma responsabilidade Nós estamos, né? Hoje é o lançamento do selo digital Da Universal Music Christian Group E temos uma responsabilidade muito grande De iniciarmos esse projeto Aqui dentro da gravadora Porque a galera também às vezes não imagina Mas rola uma pressão, né? Nossa! Quando você é independente Tem uma série de Ah, é difícil Isso é difícil Mas você tá tranquilo Não tem pressão Você tá controlando todas as coisas Passa o momento que você tá Sobre a parceria de uma empresa Às vezes existem cobranças Às vezes existem Uma forma de você não mais escapar daquilo Você precisa realizar, né? Exatamente Você acaba que Perde o teu poder de decisão Digamos assim Você acaba tendo que sempre Ser direcionado a superiores A orientações Que são muito importantes Nós temos essas orientações Como muito importantes Só que aquela liberdade Que se havia quando era independente Não existe da mesma forma, né? Mas aqui no Universal São pessoas muito abertas Muito queridas Que entendem a característica Do músico, do artista Isso é muito importante Acho que nos dias de hoje Não há mais aquele formato específico Em que a gravadora simplesmente fala É assim, ponto, acabou Não, aqui eles O pessoal da Universal São pessoas maravilhosas Que entendem a nossa visão Entendem a nossa proposta Respeitam E que trabalham junto Pra somando as forças Conseguir uns grandes resultados Legal Eu vi lendo no release de vocês A respeito de Que vocês participaram de um festival, né? Novas Promessas, né? Isso, exatamente E tinham 1.700 bandas E ficaram entre as 35 bandas selecionadas E a gente percebe hoje na mídia Que o descobrir de bandas De novos talentos Vem muito de programas de reality shows, né? A gente tá cercado na TV De programas assim Não só no exterior Mas também tem acontecido muito no Brasil Como foi? Tá numa condição de ser selecionado, né? De ter ganho, uma condição E como é a tua avaliação da nossa música? Porque existem críticos disso De que a música cristã Tá indo pra uma onda Tipo assim Só selecionamento midiático Do que vocação e chamada Entendimento É, exatamente E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Christian Nossa, que complexo Bom, com relação a Novas Promessas Foi uma grande oportunidade Lincoln Que surgiu nas nossas vidas Foi um projeto idealizado pela TV Globo Minas E nós participamos Fomos selecionados E dentre essas mil e setecentas tantas bandas Ficamos entre as 35 selecionadas Infelizmente nós não fomos os vencedores Mas Nos trouxe muito bagagem Aprendemos muito com os jurados As pessoas que estavam lá orientando E foi muito importante Foi um grande desafio Algo novo na nossa vida E com relação a essa nova visão da música Eu realmente concordo com você E em alguns momentos eu também tenho essa visão crítica De achar que o entretenimento Em alguns momentos tem falado mais do que propriamente o chamado A vocação Mas eu acho que é importante saber dosar É importante saber que a motivação O propósito de tudo isso Muito embora tenha uma luz muito legal Tenha um som maravilhoso Todas as ideias Os dançarinos Mas o propósito central A motivação central Tem que ser a glória de Deus É para a glória do Senhor É para que vidas sejam edificadas É para que o reino do Senhor seja Proclamado em todos os lugares Onde estão acontecendo esses eventos Então eu acho que A motivação ela nunca pode se perder Mas é importante sim fazer sempre o melhor É muito legal ter uma luz muito bacana Ter uma estrutura muito legal Porque nós fazemos o melhor Isso é importante Se aliar essa vocação Essa unção A um aperfeiçoamento técnico É o top Justamente Querem falar aí galera Vem Fala aí Então Então Em todas as nossas orações A gente fala que Se a nossa música Aquilo que Deus nos deu Não edificar pessoas Não trazer mudança Cura Entendeu? Testemunho de pessoas De nada vale Entendeu? Então a gente tem recebido Testemunho de pessoas Até semana passada Recebi um testemunho muito bonito Bacana Então Deus tem Agindo dessa forma com a gente E a gente ficou muito feliz A gente Toda quinta-feira A gente Se reúne pra gente orar Pra gente ensaiar A gente geralmente vai num monte O nosso monte lá não é um morno A gente vai na praia Legal Só que é um pirro Que beleza A gente ora na praia Legal Então a gente não fica Tipo assim Dentro de quatro paredes não A gente quer Mesmo Levar a palavra de Deus Através da nossa música Legal E é isso que a gente pede a Deus Bacana Cara a gente vai ficando por aqui Mas é uma oportunidade muito legal Estar com vocês Deus abençoe muito a vida de vocês Valeu Primeiro passo Valeu A gente se encontra A gente vai com mais Galeria Clip A gente vai com a musicalidade Dessa galera Valeu Espero que vocês tenham gostado Escrevam pra gente Peçam o primeiro passo Valeu Super valeu E tchau 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 Legal Obrigado pela sua companhia Muito obrigado pela sua sintonia Agradecer a galera do primeiro passo Um abraço aí pra Marataises É a galera lá de Marataises Espírito Santo Um super beijo Um super abraço Agradecer a galera da Universal Christian Music Em especial a Renata Cenizio Um grande beijo Um super beijo Renata Obrigado sempre pelo teu carinho E a gente vai ficando por aqui É claro Muito obrigado Que Deus te abençoe muito A gente fica com mais um pouquinho Da galera do primeiro passo E uma coisa que fica na minha memória Desse bate-papo maneiro Uma galera que tá começando Mas que tem um sinônimo de luta E de percorrer uma trajetória De esforço E de cumprimento do chamado Outro dia eu tava ouvindo falar isso E lembrei quando a gente tava batendo Esse papo com a galera do primeiro passo Tem muita coisa de talento E da forma que Deus nos presenteia Pra que a gente seja instrumento dele Mas que isso aí seja tipo 10% Os outros 90% É esforço Perseverança Sabe? Luta E a gente percebe Na caminhada dos meninos Do primeiro passo Exatamente Esse Esse envolvimento de trabalho De ardor No sentido de Confiança e coragem De tá desenvolvendo E cumprindo o chamado do Senhor Que você possa ter essa coragem Que o Senhor Coloque essa ousadia Do cumprimento do seu chamado Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Mais de Deus pra mim